Recebi uma mensagem da minha filha falando Mãe, o sangue do meu pai é A positivo? Eu falei, ah é. E o da senhora? B positivo. Ela falou assim, ah, o meu sangue é igual ao do meu pai. Mas como que pode o sangue da Lalai e do José também serem diferentes? Eles são O positivos no caso. Aí eu pensei assim, isso foi uma indireta, né? Será que eu pulei a cerca? Não, gente, não tem nada a ver, não é o caso, tá? Pra gente poder chegar na tipagem sanguínea aí, né? E fazer esse heredograma, comparando aí quais são os grupos sanguíneos da família, a gente precisa avaliar também o sangue dos avós, dos parentes muito próximos, que são os irmãos, né? No meu caso e no caso do pai dos meus filhos, nós temos irmãos que são O positivo. E isso significa que eu sou B, mas eu não sou B homo zigoto. Eu sou B hétero zigoto. Isso significa que eu tenho 50% de chance de ser realmente B e 50% de chance de fazer um O. Assim como o pai dos meus filhos, que também tem 50% de chance de ser A e 50% de ser O. Ou seja, ele também é hétero zigoto. Nesse caso, os nossos filhos, né? Eles poderiam ter o sangue do tipo A, que é o caso da minha filha mais velha, do tipo B, que é o meu sangue, mas que ninguém puxou, e do tipo AB, que também não tem nenhum deles, dos quatro, e o tipo O, já que nós somos héteros zigotos. Então, isso explica aí no caso, sem estar relacionado com nenhum tipo de condições que poderiam prejudicar a nossa relação, tá? Tchau, tchau, tchau.